Eu sou Leonardo Boff, sou teólogo, sou filósofo, me ocupo há 30 anos com ecologia, pertenço ao grupo da Carta da Terra e sou escritor, com mais de 90 livros escritos. E o meu último, acho que é importante, é Os Direitos do Coração. Bom, há um motivo político, porque houve um confronto que foi muito desgastante por todos os lados, que suscitou muita raiva, muita decepção, houve mentiras, distorções, e as pessoas guardaram isso dentro. E elas não conseguiram virar a página dizendo que a democracia tem esses excessos, onde a gente não pode se orientar pelos excessos. Por outro lado, a sociedade mundial, ela está igualmente intolerante e dissociada, porque a opção básica do processo mundial é destruir a sociedade. Depois que Reagan e Tachy disseram, sociedade não existe, existe só indivíduo. Então, cada um quer se reafirmar. Quando cada um diz eu, dá a briga dos erros. E isso não é só aqui, no mundo inteiro. Então, nós não temos mais a vontade de viver juntos. Cada um quer viver no seu. Enquanto isso perdurar, a crise será de civilização. E aqui ela se mostra como crise nacional política, de relações sociais dilaceradas. Temos que encontrar um caminho de diálogo, que se eu não dialogo, não sei o que outro pensa. E não sabendo, eu projeto. Crio preconceitos. E aí, então, há os desencontros e pode chegar a um momento até de violência verbal, primeiro, simbólica, e que pode terminar na violência física. Olha, eu acho que a gente tem que ser sincero. A estrutura da Casa Grande de Zenzala, e Gilberto Freire mostrou, não é só uma estrutura fora, ela está na mente das pessoas. Então, há um certo extrato da sociedade que tem muita dificuldade de ver a ascensão do povo, dos pobres, ganhando sua cidadania. E não é mais o exército de reserva para trabalho barato para eles. Então, muita gente se incomoda com isso, porque eu viajo muito, quantas pessoas dizem, esses têm que ir de ônibus, não podem ir de avião, o lugar deles não é aqui. E, então, isso cria uma animosidade, que revela, tira o véu sobre uma luta de classes que era sempre negada e ela sempre existiu. E que nós precisamos, para superar isso, aceitar as diferenças, aceitar uma igualdade básica, sem a qual não há democracia. E a nossa democracia é de muito baixa intensidade. Se nós compararmos justiça social e democracia, a nossa democracia é uma farsa, porque é um fosso enorme entre ricos e pobres. Então, esses fatos sociais, que eram mais ou menos encobertos, eles afloraram. E surgiu uma consciência nova dos pobres. Não sem razão, mais de 30 milhões são integrados. Eles começam a pensar, começam a se dar conta das contradições da sociedade. E já não aceitam mais certas discriminações. Então, esse fato nós temos que compensá-lo com a integração dessas pessoas, conviver com essas diferenças, saber que a nação tem que crescer com mais homogeneidade. E sem essa vontade política, vão perdurar os conflitos. Isso é um problema difícil de lidar, porque a intolerância religiosa parte do pressuposto que a minha verdade é única e as demais não são verdades, são erros. E o erro não tem direito, tem que ser combatido. Então, quando alguém tem essa compreensão, está condenado a ser fundamentalista, ser escrudente, inimizar e satanizar os outros. E, lamentavelmente, existe em todas as religiões essa doença do fundamentalismo, que é uma doença. Porque a religião, na sua naturalidade, é pelo amor, pela compreensão, pela misericórdia. Agora, tudo que é sadio, pode ficar doente. Hoje, grande parte das religiões, caminhos espirituais, estão doentes. Doentes da exclusão, da autoafirmação, tão forte que não tolera a convivência. E a única forma é tentarmos sentar junto e conversar. E dizer, essas atitudes são contrárias à natureza da religião. A religião não é feita para a briga, para o preconceito, para a exclusão. Ela é feita para alimentar a dimensão espiritual, que os seres se encontrem em uma coisa maior, que é Deus. Nós consideremos filhos e filhas de Deus, irmãos uns dos outros. Demos-nos as mãos para juntos servir os mais vulneráveis. A natureza devastada, os pobres desprezados. Isso não está havendo. Então, há uma guerra de religião hoje que é mundial, não é só aqui. Os 40 focos de guerra que existem no mundo de hoje, quase todos eles têm como um transfundo, uma base religiosa. Seja muçulmana, seja ortodoxa, seja católica, cristã. E isso é lamentável. Mostra que a sociedade mundial não vive mais numa casa comum. A casa comum está abandonada, está rachada, está degradada. E nós temos que fazer um esforço de buscar as convergências e não as diferenças, naquilo que nos une. E aí nós podemos conversar, conviver, aceitando as diferenças e impedindo que elas signifiquem desigualdades. Eu acho que se nós levarmos a lógica atual, que é explorar todos os bens e serviços da terra, em função do enriquecimento, e o enriquecimento de alguns, e deixando de fora grande parte da humanidade, nós podemos ir ao encontro de um grande problema ecológico e social, porque a terra já não aguenta mais. Ela é um planeta pequeno, finito, e ela não suporta um projeto de crescimento infinito. Então nós temos que cuidar da terra, como o Papa pede na sua encíclica, cuidar da casa comum. E de fato, por todos os lados, notamos movimentos que cuidam das sementes, cuidam das águas, cuidam dos solos. Tem uma outra relação com a natureza, que é de cooperação e não de exploração. E isso é uma energia que está se acumulando no mundo inteiro. Eu acredito que ela vai se transformar, somadas às energias, num tsunami da bondade, que permite um salto de qualidade, uma inflexão para uma relação mais amorosa, mais amiga da vida. E aí vamos inaugurar uma nova civilização cujo centro não é a economia, não é o PIB, Produto Interno Bruto. É a vida, vida humana, vida da natureza, vida da terra. Será a biocivilização. E aí nós todos seremos cidadãos dessa casa comum, sentados à mesa com uma família, desfrutando da bondade, da generosidade dos frutos da terra. Esse era o grande sonho de Jesus, sonho da humanidade em toda a sua história. Eu acho que nós vamos realizar esse sonho. Por isso, se a situação é grave, maior a nossa esperança. E se o risco é grande, maior ainda é a chance de salvação. E aí Legenda Adriana Zanotto